Após um ano de investigações, a polícia constatou que um grupo criminoso foi formado para fraudar declarações de imposto de renda de pessoa física Os acusados usavam documentos falsos de servidores públicos de altos salários como juízes e até funcionários do Senado para pedir retificações de restituição da receita Pessoas se passavam por outras, conseguiam dados fiscais e encaminhavam para a receita declarações retificadoras para conseguir uma restituição maior e usavam os documentos falsos para abertura de contas bancárias Não sei se mais fácil, mas pelo menos eles não precisavam mais correr o risco de ter que sacar esse dinheiro usando um documento falso, correndo o risco de ser preso em flagrante O golpe já rendeu ao grupo criminoso cerca de 200 mil reais Nos próximos dias, eles ainda iriam sacar 700 mil, mas as contas foram bloqueadas e os suspeitos presos Dos nove acusados, seis foram identificados São eles, José Miranda Messias Jr., Rodrigo Melo, Ney Anderson Nunes Soares, Romulus Andornai, Washington Batista além do casal que vendia livros usados em Teresina, Hélder Gonçalves e Tatiana Moura A Operação Hiena foi batizada com esse nome porque o animal é o único que tem coragem de atacar um leão símbolo da Receita Federal Os trabalhos ainda irão prosseguir e 40 pessoas serão interrogadas entre elas, dois prefeitos do Piauí que estão envolvidos no esquema A Receita Federal conseguiu constatar que dois gestores irão sacar grandes quantias em dinheiro nos próximos dias mas não revelou os nomes dos suspeitos O envolvimento direto do gestor com relação a questão do dólar ainda está sendo investigado O gestor deve ter cuidado na hora de entregar a senha, o certificado digital, seu cartão para a apresentação da declaração de imposto de renda na fonte Essa advogada defende cinco dos nove presos Ela alega que todos são inocentes Eu acredito na inocência deles, acredito na inocência deles até porque eu os conheço, já são meus vizinhos Obrigado